Cecília Garilho de Duran, um casal-mama que está passando de momento na roupa difícil com sua casal. Com uma idade de jovem, há Alzheimer. É casada mais de 30 anos que vive na rua e tem seu pássaro holandês e atrás na diferente caminha aqui na rua de construção. Senhora Duran, não por abetraja, deve ter que cuidar sua casal, mirando de condição que está. Que meu esposo sofre de Alzheimer. Está muito agressivo comigo, com todos os de casa. E, bom, graças a Deus, o assunto social me está ajudando com uma ajudita. E eu, a partir da pandemia, desde março do ano passado, estou sem trabalho. Alzheimer tem uma lisa roupa e pisar e tem diferentes grados de esáquita também. O importante está para a família compreender a maleza e dizer que a situação mais melhor que está possível no ambiente familiar. Mas ele também tem um bom casal. Ele tem quatro anos já de sua doença. O seu esposo é legal, né? Sim, tem passaporte holandês e tudo. Está legal e eu também. O seu trabalho há muitos anos aqui na rua? Sim, ele trabalhou em construção e trabalhou na refinaia. Trabajou de dia, de noite. E agora tem a Alzheimer, é uma situação muito idiota? Agora, sim, nós vivemos em um apartamento muito pequeno para que ele este, né? Diga, me tocou que encerrarlo porque várias vezes se me saiu. Tuvo encontros com a policia. Eu deseo ver se me ajuda a entrar a Saba. Hiciste o intento? Já, já ele está escrito, mas que tem uma lista larga que tem que esperar, que tem que esperar, mas ele está muito agressivo. O apartamento é muito chico. Também he ido ao FCCA, a ver se me dá um apartamento ou uma casita. Eu quero uma casa. Mas eu não tenho uma lista de espera, e lista de espera, e assim me tem. Sin embargo, a senhora Durant, está doendo de conhecer que ela acercou a Fundação Saba para sua casada em um lugar, olhando para que ela está dando e morda, e que ela está morda. Uma situação segura que tem seu coração quebrada, e emocionalmente, seu mês não está sentindo bom. Em Saba que tenho que esperar porque tem uma lista de espera, que há muitos enfermos, e assim estamos. Já há um ano e meio que já o tenho escrito aí. E ela me chamou a Saba e me disse que ainda não chegou. Ele é na lista que vai. Então, eu não sei o que fazer. Claro, me pega. Este braço aqui, o tenho morado. Me ha mordido, me dá golpes por a espalda e tudo isso. Ele é muito bravo. É uma situação difícil? Muito difícil. E ele é tão jovem. O que desea você? Eu quero que me ajudem a ver se há um cupo que me lhe dê aí no Saba, para eu poder também trabalhar. Senhora, durante a Sinti, a cena deplorable de mim, quando a turma porta não foi lá bate, não te interroguei, mas não te ajudei. Estive na polícia, falei com a senhora, não me lembro do nome dela, que é encarga-se de esses casos. Também ela mandou um e-mail e tudo isso, mas nada. Nem me chamam para nada. Hace pouco fui para asunto social, que queda aí em Tranquilenda, cerca da igreja. Me disseram que a senhora está de vacaciones, que depois é o 15. Me tenía uma resposta. E sempre o mesmo, não, a vamos a chamar, a vamos a chamar, e se eu não vou, ninguém chama. Também tive uma senhora de asunto social na casa, que foi como o 5 ou 6 de agosto. Me fiz um monte de perguntas, e que ia haver um meeting, e esta é a fecha, não sei nada. E assim me tinha, Diany. E a situação me dói? Claro, isso me dói. E a ver a minha esposa assim, que ele era um senhor muito social, e chegar a essa enfermidade assim, é tão terrível. A senhora Duranta Angela, para uma ajuda para um caso de FCA, e também, com sua casa por ir em um lugar, na Saba, para ir para atender que é profissional, que é por ser, e por dominar, e agressividade que a casa tem. Mirando, com outro Dr. Pestanco por ajuda, ou qualquer ajuda, por llama 740-1004. Para ir a Rubiano News, amém te farei bucout.